Estamos aqui no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, cujo nós iremos conhecer agora. O canal Trocando a Roupa da Alma vai te levar mais uma vez para trocar a roupa da sua alma em um local diferente. Não se esqueça, comente aqui embaixo. Tudo o que você quiser comentar, qualquer ideia, informação, dúvida, ou até mesmo, caso você tenha gostado do vídeo, pode comentar, tá bom? Fique à vontade. Na entrada, ele tem o painel dos gêmeos. Os gêmeos são dois artistas plásticos mundialmente conhecidos. E eu vou mostrar para você agora. Esta escultura é Roça Barroca, seu marido. Satélites produzido em bronze. E eu vou mostrar para você agora. Estão obras de Antônio Dias. A obra se chama Coração para Amassar, mas não pode tocar. Você escapando. Notas sobre a morte imprevista. Uma exposição de fotografias. Copo fotografando o copo. Como assim, título da Ioli de Freitas. Chapati para Sete Dias. Lembrando que estamos no Museu de Arte Moderna. Portanto, não se assuste. E nem tente entender. A morte americana. Dente no jogo. No seu jardim existem 30 esculturas. Por isso ele é chamado de Jardim das Esculturas. Ela não tem título. O autor dela está aqui embaixo. O nome dele. E é o seguinte. Alguém chegou aqui do nada. De malandragem. Pegou uma pedra e jogou na escultura. Pegou uma pedra e jogou na escultura. Descobriu que tinha esse barulho diferente. Aí os outros começaram a chegar e jogar pedra. Todo mundo começou a jogar e jogar pedra. Agora o autor recomenda que quem chegar aqui tem que jogar uma pedra na escultura. Então. Agora eu vou aproximar o microfone. Bom. Quem não tem pecado. Joga a primeira pedra. Eu joguei várias já. Então quando você vier aqui. Jogue a sua também. É a aranha do Emanuel Araújo. Temos cantoneiras de Franz Weissmann. Aqui as sete ondas de Améria Toledo. Carranca de Almilcar de Castro. Esta Ângela Unvenosa não colocou o título. Mas eu diria que seria Unidos Após a Morte. Fajardo também não deu título. Esta escultura é a árvore de Kleber Machado. O vento faz com que ela gire. Como não está ventando no momento. Ela está parada. Davins Machado também sem título. Jones Mundi. Esta aqui se chama Craca de Nuno Ramos. Imagina o nariz de onde saiu esta Craca. A mais convencional de todas. As irmãs. Relógio de Sol. De Luiz Hermano. Laminis Cate. Música fusiva. Música. 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 Música.